Conta uma história de uma mulher que te procurou e foi maneiro pra caramba, e conta uma história de uma que não foi uma experiência muito boa. Então, uma que foi muito maneiro foi quando eu trabalhava em boate. Eu trabalhei por muito tempo numa boate lá em Ramos. Era o quê? Boate de... É, Termas. Termas, uma Termas. Isso, Termas. É, Cariben Queen o nome. Ah, não, tô fazendo propaganda de graça, não, né? Não, eu vou falar porque lá foi um lugar muito legal pra mim. Que, tipo, eu cheguei, né, a morar lá, porque... Minha família tinha me expulsado de casa, souberam de tudo, que eu era grota de programa, enfim. Devido a isso, te expulsaram. É, me expulsaram, eu fiquei sem conseguir ver meus filhos, enfim. É... Aí apareceu... Quando aparece uma mulher em uma boate, é como se aparecesse, sei lá, É... Algo assim... Algo novo, uma carne nova no pedaço. Sim, e a maioria das meninas do ramo são bissexuais, né? Algumas são até lésbicas. Ficam com homens só pelo dinheiro, mas gostam mesmo é de mulher. Então... Apareceu ela lá e tal. Eu fiquei meio de campo, porque as outras meninas estavam olhando uma mulher bonita. E ficam com ciúme e tal, rola ciúme, né? Rola? Pô, não, é uma mulher bem bonita. Né? É... Tinha um sorriso muito lindo e tal. Aí... Sei lá, eu tomei coragem de conversar com ela. Porque em boate a gente tem que falar com o cliente, né? Conversar. Oi, como é que você tá? Tudo bem? Porque às vezes o cara chega ali e fica meio tímido. Fica meio... Aham. Hoje em dia eu não trabalharia mais em boate. Mas na época que eu trabalhava, tipo, era muito bom. Porque tem que ter um poder de persuasão muito grande. Assim, não é que nem um site. Marcou, foi. Ali, tipo, o cara tá tímido e você tem que ir lá desenrolar com ele. E também são outras, várias meninas seminuas ali pro cara escolher. Então, enfim. Tem uma disputa ali, né? É, tem uma disputa muito grande. Mas eu acho que agora o boate tá acabando, né? Não sei. É. Eu não vejo mais, assim... O conteúdo adulto tá acabando com tudo, né? Tá acabando com as produtoras, como tinha várias aí famosas, né? É mesmo? É. Acabando com tudo. Eu acho que o conteúdo adulto, acho que começou na pandemia, né? É, pandemia. Por aí. Quando veio... A pandemia mudou muita coisa. Veio, veio, veio... É. Feio fãs, veio esses negócios aí. Acabou com tudo. A pandemia mudou muita coisa. Até no centro, né? Onde eu trabalho, tipo, eu vejo que agora não tem mais nem mais privê. Agora são só freelancers, né? Mais freelancers. Cada uma tem seu local e cada uma tem de lá. Isso aí. Antes tinha privês, né? Agora não tem mais. E você tem um centro? Eu tenho. Eu tenho um local lá na Cinelândia. A Orovin. Famoso Castelo das Princesas. Né? Eu atendo lá. Enfim. Aí eu conversei com os fãs, né? Ela cheguei e conversei. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Você veio passear ou você veio subir com alguma menina? Ah, se eu gostar de alguma, eu saio. Ela tava meio tímida. Pô, era uma boate. Eu tava de calcinha e sutiã e, tipo... Né? Aí a gente foi conversando e tal. Ela não tava nem olhando pra mim, tão tímida, né? Depois de um tempo, a gente começou a conversar. Aí a gente foi bebendo juntas e tal. Conversou sobre várias coisas. Só não lembro o quê, tá, gente? Que faz um tempinho. Mas a gente foi bebendo. Depois passou um tempo e ela começou a me beijar lá, né? Aí tá, foi. Ela tava com um grupo de amigos e ela foi lá falar com um deles, né? Eu falei, licença aqui, não sei o quê. Eu vou lhe falar com meus amigos. Ela tava falando que queria subir comigo. Que o cara ia pagar pra ela lá, pra ela subir comigo, né? Sempre tem um que banca na boate, tá, gente? Sempre tem um grupinho. Sempre tem um que paga ali. Que é o pagão, o pagão. É, o que paga. Geralmente, o que paga não sai com ninguém. É verdade. O bancão, o bancão. O que banca tudo. É, enfim, é. Aí queria subir comigo. Ela pegou uma hora comigo. Meu Deus, foi o melhor sexo da minha vida, assim, com mulher. Porque também... Tinha a gente tomado um vinho, né? Lá e tal. O vinho esquenta. E também tem a questão de, tipo, você conhecer a pessoa antes de transar com ela, tipo, sempre é uma boa. Você trocar uma ideia antes de transar com a pessoa sempre é muito bom. Porque desperta um interesse, pelo menos pra mim, tá, gente? Desperta um interesse a mais. Tem uma conversa, conhecer, conhecer. Geralmente, em boate, o cara pega a tua mão e sobe, né? Então, é muito difícil. Você vai falar com um cara, ele troca a minha palavra. Ele olhou pro teu corpo, gostou, subiu. É como se fosse algo que tá na prateleira. É, são poucos que, tipo assim, são poucos que gostam mais de uma conversa e tal. Quando gostam muito de conversar, porque também não quer nada. Só quer conversar mesmo e atrasar o lado da menina, né? Uhum. Nossa, foi muito bom com essa garota. Foi muito bom. Gosei horrores. Foi a melhor que tu saiu assim, namorando. Foi a melhor. Foi a melhor. Teve uma química, né? Teve uma química. Teve uma química muito boa. Uhum. Agora, uma ruim, cara, não... Eu não vou dizer que foi ruim, cara, porque... É... Eu acho que foi mais falta de química mesmo, né? É porque às vezes rola isso. Não bate. A química não bate. A afinidade não bate. É muito difícil. Eu acho que o sexo com mulher ser ruim. Pra mim, pelo menos pra mim. Tu acha que a mulher... Dizem que a mulher... Dizem, né? Eu não acho isso. Que... Eu não dou mole, não, tá? Dizem que a mulher, na hora lá do sexo oral, ela é melhor do que o homem. Eu não acho. Mas é verdade isso. É verdade. Até porque a língua da mulher é mais macia. Se você beijar um homem, tu vai saber a diferença. A língua do homem é mais... Eu acho que é áspera. Mais áspera, mais dura. É, é mais dura. Não sei explicar. A língua da mulher é, tipo, mil vezes mais macia. Só você beijando um homem pra saber o que eu tô falando. Uhum. Entendeu? A mulher tem uma boca muito macia. Então, na hora ali... Elas não machucam. Porque elas sabem onde é que machucam, não machucam, entendeu? É... Elas sabem onde é que a menina sente tesão. Também não são todas, não, tá, gente? Tem menina que, tipo assim... Por exemplo, quem não é bissexual e nem lésbica... Se a menina for hétero e estiver ali só pra trabalho, ela não vai saber. É só pra quem gosta mesmo, né? Mas já teve um homem lá que representou? Ah, muitos. Muitos, muitos. Mandou bem pra caramba no moral lá. Muitos, muitos, tá? Meninos, vocês estão de parabéns. Muitos sabem chupar, tá? Viu, meu diretor? Aprende, tá? Vê se aprende, tá? Muitos sabem, muitos. Tá? Tem sempre... Eu ia saber. De onde é que você tirou essa ideia de que eu faço tudo errado na minha vida? E chegaram perguntas, tá? Ah, pode mandar. Manda aí. Tchau. Tchau.